Buenas amigos, aqui quem vos fala é Pedro dos Santos, do Grupo Cheiro de Galpão. Venho fazer um convite pra lá, especial a todos vocês. Neste domingo estaremos fazendo o lançamento da nossa mais nova música Eclipse. Sem rodeio, comigo Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão. Estaremos no programa Raízes com o nosso irmão Ari Inácio de Lima, esse grande parceiraço que está sempre trazendo coisa boa. Música esta que vem pra galera do rodeio, que gosta de laçai e de netiá. Tem novidade por aí, fique ligadinho, já deixo aqui de mão também o meu contato para shows, eventos, a gauchada que gosta do baile velho gaúcho, 46991288899. Chama lá, vai falar direto comigo Pedro dos Santos e vamos fazer aquele baile velho gaúcho. Mas neste momento o convite reforçado é, fique ligadinho, domingo no programa Raízes, porque está chegando coisa nova com Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão. Forte abraço, chefe!